Ae, foco na batalha, hein família, vem comigo, vem comigo Cê tentou cortar meu pipa, mas só meu estirante O que vocês querem ver? Ae, foco na batalha, chiena, nós só os acordantes O que vocês querem ver? Ae, 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 ae A gente já batalhou duas vezes e eu sempre te deixei só o pó Se você ganha hoje é a prova que você é MC de uma batalha só Todo mundo fala que você é o Brenos, o MC da estudante Só que pra mim você é irrelevante, você é o MC da minha estante Pois a vi que chega aqui sempre faz a rima de coração Hoje o MC é que é decorado, eu vou colocar de decoração Você pode até fazer o dedinho, mas aqui eleva o clima Seu dedo aponta pra onde eu tô, ou seja, ele tá apontando pra cima E agora tá pra baixo, então olha direito antes de cê falar bosta Sabe que rimando seu nível hoje é ribaixo e Brenos e mano agora traz boa proposta Nas duas últimas vezes, cê falou que me ganhou Sabe que eu já rima agora eu mando bem, então se eu ganhar você vai reclamar Só porque aqui eu deixo você ganhar também Vick V, é só um treino, é só um bagulho que cê tem que entender que é um momento Você rima contra mim, nem usa o Ki Porque é a mesma coisa de eu estar na sala do tempo E faz tempo que eu não vou pra sala E faz tempo mano que eu não vou lá pra vala E faz tempo mano que eu puxo de brau rala Te dando combo igual no val rala Sabe eu inverti, mas eu faço o bagulho aqui É certo que confunde a sua mente Porque você acha que é o MC decorado Só que a configuração é boa pra improvisar e vem aqui bater de frente E aí família, cês ouviram as rimas no primeiro round, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas da Vick V faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Prenos 1 a 0 e tudo que vai Volta Então tô ouvindo É isso família Da hora mano Bagulho tá acontecendo mais uma vez Perfeito Deixa aí pra você É isso É isso Acho que é É isso É isso É isso É isso É isso É isso É a batalha dos estudantes Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue É a batalha dos estudantes Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue Aqui eu sou invencível É tipo código de intensibilidade que é ativado em 5 minutos Mas, cê vai entender que o freestyle aqui não é instantâneo Pois quando eu rimo eu sei que eu rimo muito Mas, se fosse a invencibilidade de 5 minutos Eu já explico que vai virar freguês Pra que que em 5 minutos veio batalhar Se pra aplicar o 2 a 0 eu só preciso de 3 Então calma Ela falou que eu sou invencível Talvez seja plausível, plausível Talvez seja fato Mas, nessa cê se fuder Eu preciso de 3 minutos Pra me tá matar minato Cê tá falando de minuto Mas, agora aqui o seu verso é até hilário Porque eu provo que você é um MC comum É tipo código binário C0, C1 Entendeu? Por isso que eu sou a primeira Aqui na minha vida eu sempre corro na esteira Porque eu sei que eu nunca vou ficar pra trás Porque eu nunca vou ser só mais uma que a que jaz Eu tipo faço gés Eu flutuo com os pés Não, você sabe que a Vick faz provisação Você tava até falando de número Mas eu não sou uma numeral Eu não entro nessa situação Porque eu não sou mais uma no sistema Eu sou a falha Porque pra todos eu sou um problema E ae, família Vocês escutaram as rimas, certo? Ae, por ordem de rima Bota intenso e consciente Ae, quem gostou das rimas do Breno Não faz muito barulho Diferentemente